Cara, mas assim, imaginando o que as pessoas vão receber aí dentro e o tema que você carregou aí dentro, que é a Disney, não dá pra ser mais ou menos. Exato. O padrão Disney, eles sempre falaram pro mundo. Só lembrando assim, que o livro no caso, Árvore dos Sonhos e tal, é uma biografia do Walt Disney, né? Então assim, não tenho, fique claro aqui, nenhuma ligação com a Disney, zero, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não tenho conhecidos, não tenho nada. Nada. A minha paixão é o Walt Disney, uma pessoa pública, uma figura pública, um dos maiores homens do século XX. E eu já estudo o Walt Disney há mais de 20 anos. Então assim, então, poxa, conheço, graças a Deus, tive esse privilégio, então conheço todos os parques. Conheço a casa que ele nasceu em Chicago, porque eu conheço um dos donos, então fui visitar. Conheço a fazenda onde ele morou, que hoje, né, quem mora, ironicamente quem mora na fazenda dele em Marcelina, a fazenda que ele cresceu com a família e tal, é a Kay Mallings, que me deu o prazer imenso de fazer o prefácio. Então o prefácio do livro é feito por ela, que pra mim, assim, tipo, de boa, com todo o respeito que eu tenho pela Disney, óbvio que eu adoro, eu falo assim, não existiria ninguém, ninguém, ninguém na Disney com tamanho e poder como dela pra escrever um prefácio pro meu livro, porque ela é uma das poucas mulheres que conheceu o Walt Disney de perto, porque foi amiga pessoal dele, né, e a mãe foi praticamente uma sócia do Walt Disney. Então, assim, cara, é algo, assim, fantástico. Quando ela me mandou, a primeira vez que ela mandou, né, porque eu tinha visitado ela, conheci, Marceline, pô, me levou, ela mora na casa que o Disney morava com a família e ela manteve, é muito legal isso, que a casa, né, um sobrado e tal, que eles acabaram construindo, aumentando a casa, mas ela manteve, cara, o quarto que era do Walt Disney e do Roy, dos dois. Então até hoje, cara, é sensacional. E tem umas histórias, assim, que ocorrem com ela, porque quando eles compraram a casa, né, a mãe dela e tal, porque rapidamente falando, a história é assim, né, só esse porém. O Walt Disney sempre foi apaixonado por Marceline, isso ele nunca negou, até qualquer fã do Walt Disney sabe disso, que era a cidade dele, apesar dele ter nascido em Chicago, e alguns canais até se equivocarem, eu cito aqui até sem maldade nenhuma, tô falando de uma boa, até como informação, o Brasil Paralelo mesmo várias vezes se equivoca dizendo que o Disney nasceu em Marceline. Ele não, desnascido em Chicago, ele foi pra Marceline com quatro anos de idade, e aí ele morou lá durante um curto intervalo. Adotou a cidade como dele, né, a cidade ex-versa. Sempre foi apaixonado pela cidade, sempre, em toda, no livro mesmo eu dou várias frases dele, entrevistas, então assim, ele sempre foi um apaixonado pela cidade. E ele tinha um desejo, cara, que era montar um, depois que ele já tava no auge, porque ele sempre visitou a cidade, né, passava de trem, em frente ele parava e fazia questão de visitar a Árvore dos Sonhos, por isso que o nome do livro é a Árvore dos Sonhos, que era Dream and Tree, que era a árvore onde ele começou tudo, né, o Walt Disney começou a desenhar nas sombras dessa árvore. E era a paixão dele, então mesmo depois de velho, ele ia pra lá sempre, era tipo um anto sagrado ali do Walt Disney nessa árvore. E aí ele teve uma ideia, cara, que ele queria fazer uma... Já tinha a Disney e tal, ele quis fazer um parque diferente, que era um parque, tipo uma fazenda, como se fosse uma fazenda, aqui em São Paulo acho que tem, acho que tem aquela do Mazarop e tal, que era tipo uma fazendinha, entendeu? Pra as crianças terem contato, poxa, como que tira o leite da vaca, como pega o ovo lá que a galinha botou, vai ver o porquinho, vai ver não sei o que, coisa que ele achava... Viver a experiência. Isso, que ele achava que as crianças estavam perdendo isso. E aí ele chegou no pai da Kay e pediu pra ele, como já eram amigos, porque quando ele foi pra lá a primeira vez, só tinha um hotel em Marcelino, quando ele já era famoso, rico e tal, e ele foi pra lá e a família da Kay, eles tinham um ar-condicionado em casa, era uma das poucas famílias que tinham. E aí convidaram o Disney pra ficar lá, ficar na nossa casa e tal. E o Disney ficou hospedado com eles e acabou criando uma relação e se tornaram muito amigos. Tanto que a Kay ia pra casa dele lá na Los Angeles e era uma das... Pelo menos foi uma das poucas pessoas que eu pude conhecer, né? Que andava no trenzinho lá do Disney e tal. Caramba, sim! Muito amigo. E aí o Disney, muito sábio, virou pro cara e falou, meu, eu quero montar aqui, na fazenda, um parque novo. Só que se eu for comprar, os caras vão enfiar a faca, porque soou o Disney. Compra você a casa e eu te dou a grana. E o cara topou. E o cara comprou a fazenda e o Disney... Isso a mãe dela me contando. O Disney imediatamente mandou o dinheiro pros caras. Tá pago, tá beleza, vamos fazer. Só que quando ele ficou doente e tal, já dando um spoiler, né? Quando ele ficou doente e tal, enfim, infelizmente morreu rapidamente. Ninguém esperava, nem ele que tava doente. Foi uma coisa muito rápida. E esse projeto acabou sendo arquivado. Tipo, desistiu do projeto. Só que o cara era tão espetacular que ele falou, olha, eu não posso mais fazer por causa disso, tá acontecendo isso e tal. O meu irmão, que é o Roy, tá focado no outro projeto, que é o projeto da Flórida, né? Que hoje virou o Walt Disney World. E a gente vai ter que abrir mão, infelizmente, porque eu não sei quantos dias eu tenho de vida, né? E morreu dias depois. Aí o cara falou, poxa, mas então ele falou, faz o seguinte, me paga o quanto você quiser, a casa é sua. Aí, porra, velho, o cara ficou com a fazenda, deu pra filha, que é a Kay, que mora até hoje lá. E aí a irmã do Walt Disney, que era muito próxima a ela, muito amiga dela, quando o Walt morreu, ela ficou com muitos objetos pessoais do Walt Disney. E quando ela morreu, ela pediu pra Kay montar o museu. Então hoje, o museu Walt Disney, né? O Walt Disney Hometown Museum, é a Kay, que é a fundadora e a curadora. E fica em Marcelino, exatamente, na estação de trem. Que era a estação que ele parava sempre. Então assim, é do caralho, assim, uma puta história. E quando essa mulher me mandou o prefácio, eu tremi, porque eu falei, eu achei que era só colocar, assim, tipo, quatro, cinco linhas, sabe? Olha, meu convívio com o Walt Disney foi assim e tal. Cara, foi espetacular, porque a mulher falou do Disney, que é uma história privilegiadíssima, porque ela conviveu com o cara. Pô, e depois começou a falar a meu respeito. Puta, velho. Cara, foi me arrepiando, a mulher. Não, foi sensacional. E no final, ela mandou, que ela falou, cara, não tinha pessoa melhor, juro por Deus. Ela falou, pra escrever sobre o cara do que você. Ela falou, porque com tantos anos que eu tenho de Disney, porque ela é, meu, ela vai pra Disney de Orlando e Paris, velho, a mulher é consagrada. Os caras amam essa mulher lá. Aí ela falou assim, meu, eu tenho o feeling pra saber quem tem coração Disney e quem não tem. Ela falou, você não tem o coração Disney, você tem o coração do Walt Disney. Ela falou, é muito foda as coisas que você sabe do cara. Então, assim, porque ela viu que, que além do conhecimento de estudar, porque eu gostava do cara, eu respeito, velho. Eu sempre assim, eu sempre fui muito respeitoso com a imagem não só dele, de qualquer pessoa, mas principalmente a dele que eu admiro. Então, mesmo pra escrever, não é um livro chapa branca, é óbvio que tem as falhas, tem os erros e tal, mas tudo com o maior respeito do mundo. Não tem, sabe, fofoca. Se alguém pegar, ai, eu vou comprar pra ver se tem alguma fofoca, não compre. Você vai se dar mal. Não tem fofoca nenhuma sobre o cara. O que tem é a vida de um homem que acertou muitas vezes, errou outras vezes, e como qualquer ser humano, tem defeitos e qualidades. Eu acho que as qualidades dele superam infinitamente os defeitos. A prova tá aí, entendeu? O cara esse ano, né, segunda-feira, não sei quando vai ao ar e tal, mas segunda-feira, dia 5 de dezembro, faria 120 anos de idade. Então, assim, e até hoje lembram do cara. Até hoje sabem quem é o cara. Estudam o cara, né? Estudam o cara.